Música Final de semana de chuva em todo o estado. O sol dificilmente vai aparecer e a tendência é que o sábado tenha mais pancadas de chuva que o domingo. Apesar disso, não há risco de temporais, vendavais ou granizo. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, a mínima fica em 15 graus, mas a máxima não passa dos 20. Mesma condição em Itaqui, termômetros variando entre 15 e 20 graus. E em Bento Gonçalves, faz mínima de 12 e máxima de 20 graus. Música Debaixo de chuva, a Orla do Guaíba ganhou novidades nesta sexta-feira. O espaço para selfies, com o nome da capital, foi apresentado pela Uber. A empresa, em parceria com a Prefeitura, é responsável, a partir de hoje, pela conservação do trecho 1 da Orla. O contrato, com duração de um ano, inclui a Praça Júlio Mesquita, rótula do Gasômetro, rótula das Cuias e o canteiro central da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Em contrapartida, a Uber pode divulgar a marca no local. Após a revitalização, a Orla tem recebido cerca de 50 mil pessoas nos finais de semana. Foi uma surpresa para a gente, a gente nem imaginou que pudesse ter tanta movimentação de pessoas. E a gente ainda tem muita coisa por vir dentro dessa parceria. Então, hoje a gente está formalizando aqui essa adoção junto com a Prefeitura. E ainda tem outras novidades também, ativações aqui também com bancos, com outros balizadores de quilômetros também, o Selfie Point. Então, tem muita coisa legal ainda por vir nesse ano, que a gente vai estar junto, pelo menos aqui, nesse espaço da Orla do Guaíba. De acordo com a Prefeitura, a manutenção feita pela Uber deve gerar economia de 700 mil por ano. Por lei, a empresa poderia realizar até 46 intervenções no espaço adotado. Nós dialogamos muito com a Uber, eles entenderam que, e a proposta partiu deles também, é importante isso, que menos é mais. Ou seja, 11 intervenções serão feitas e com isso, hoje, nós temos condições de, através de redes sociais, através de outros meios de comunicação, como a televisão, por exemplo, divulgar boas práticas. Atualmente, das 637 praças da cidade, 68 foram adotadas por parcerias com a iniciativa privada. Atualmente, das 637 praças da cidade, 68 foram adotadas por parcerias com a iniciativa privada.